Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar como que a gente utiliza o Google Formulários, conhecido também como Google Forms. Com ele a gente consegue fazer inúmeras coisas, como questionários diversos, inscrições para cursos, recrutamento e seleção de pessoas para trabalho, provas para os alunos, entre várias outras coisas. A gente já tem várias aulas de vários aplicativos do Google aqui no canal. Eu vou deixar alguns aqui nos cartões aqui em cima e também na descrição do vídeo. Mas antes da gente começar, duas perguntas para você. A primeira é, com qual finalidade você quer utilizar o Google Formulários? É para fazer inscrições? Para captar dados? É para fazer alguma prova? E a outra pergunta é, qual é a sua profissão? Você é professor ou professora, por exemplo? Trabalha no RH de alguma empresa e está acostumado a recrutar pessoas? Então, deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu consigo trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. Ah, e caso você ainda não saiba, nós temos nossos canais no Telegram e nossos grupos no Facebook. E eles estão divididos em temas diferentes. Então, entre naqueles que você tem mais interesse. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, vamos lá! Bom, para a gente acessar os formulários Google, a gente pode digitar direto o endereço formes.google.com. E a gente vai cair nesta parte. Eu já estou logado, por isso que eu já caí nessa parte. Senão, ele ia pedir para eu inserir meu e-mail e minha senha. Mas também, se você estiver em outro local, tem outras formas de acessar. Por exemplo, se você está aqui no Google Drive, você pode clicar aqui em novo. E aqui embaixo já tem formulários Google. E uma outra opção, se você estiver em qualquer aplicativo do Google, você pode vir nestas opções aqui, no Google Apps e procurar o formulários Google. No caso, a gente vai descer aqui e ele já está aqui. Mas, caso não esteja aparecendo para você, você pode clicar aqui mais do Google. Se acabou de entrar na tela de produtos do Google, você vai procurar ele que está lá para baixo. Então, a gente vai descendo aqui. Aqui está o padrão do Google Docs, por exemplo. Mas ele não está aqui. Então, achamos aqui, formulários Google. Você clica nele. Ele vai nesta tela padrão do Google em inglês. E você vai clicar aqui e ir para o Google Forms. E pronto. Caímos na mesma tela. Legal. Então, aqui dentro do formulário, você tem algumas opções de formulários, alguns modelos, mas eu vou criar um do zero para você já aprender a criar o seu. Então, você vai clicar aqui no mais, em branco. Não vou fazer um tour, tá? Mas, se você quiser, faz aí para você aprender mais. Eu já recomendo que você renomeie o título do seu formulário, para ficar mais fácil de identificar. Repare que, ao mudar ali em cima, ele mudou aqui o título, tá? Mas você também pode alterar aqui. Por exemplo, vou recrutar pessoas, tá? Então, ele mudou aqui, mas não mudou lá em cima. Então, agora, alteramos as duas coisas, tá? Você também pode colocar uma descrição do formulário aqui. Toda esta parte que está aparecendo aqui, ou que vai aparecer, a gente vai acrescentar mais coisas, ela vai mostrar para a pessoa que vai receber o formulário. Então, ao colocar uma descrição, essa pessoa também vai ficar sabendo. Então, por exemplo, na descrição, você pode colocar o que você quiser para a pessoa ler depois, tá? Se você está fazendo um recrutamento, você pode colocar algumas dicas já, que já ajudam ela a entender um pouco mais da vaga. Só um exemplo. Aqui em cima, a gente consegue trabalhar, por exemplo, as cores. Ó, temos um tema aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar nos temas. Você pode colocar uma imagem sua, pode escolher a cor que você deseja. Ó, por exemplo, esta daqui, ou adicionar mais personalizadas, tá? Então, você escolhe aqui o que você prefere, adicionar. E pode colocar também cor do plano de fundo. Então, você pode deixar branco ou outras cores que temos aqui, tá? Ainda pode trabalhar o estilo da fonte. Eu gosto de deixar, às vezes, o padrão, mas você pode dar uma mexida aí. E aqui, se você clicar, você vai descobrir como vai ficar para o público. Depois, eu vou testar isso, tá? Para você ver quando a gente tiver mais opções aqui no nosso formulário. E aqui são as configurações. Então, você pode coletar e-mails. Tudo depende do que você vai fazer. Se você vai recrutar alguém, talvez seja bacana você já captar o e-mail deles. E você ainda pode colocar outro campo para captar, por exemplo, o celular, o WhatsApp, tá? Então, se você clicar aqui, você vai captar o e-mail deles. E se você marcar essa opção, eles vão receber uma cópia do formulário que eles responderam. Você pode limitar a uma resposta, mas aí a pessoa precisa fazer login. E isso diminui muito o interesse das pessoas de responderem o formulário. Você pode deixar que os participantes editem depois do envio ou vejam gráficos, tá? Na apresentação para eles, você pode, por exemplo, mostrar uma barra de progresso. Eu utilizo essa opção quando é um formulário maior. Aí vai ajudando as pessoas saberem quanto elas precisam ainda ficar ali respondendo ao formulário. Você pode embaralhar a ordem das perguntas, que eu não utilizo nunca. Exceto se você vai fazer uma prova, tá? Então, acho que não faz muito sentido ficar embaralhando a ordem das perguntas para questionários mais básicos. Então, se você vai fazer alguma prova, talvez faça sentido. E você pode mostrar o link para enviar outra resposta. E ainda deixar uma mensagem de confirmação. E aí, se for uma prova mesmo, você pode clicar aqui em testes e criar teste, tá? Aí você consegue mostrar nota, mostrar a resposta correta e tudo mais, a errada, enfim. No nosso caso, não vai ser um teste. Tá? Então, vou deixar tudo isso aqui mesmo e vou clicar em salvar. Então, você repare que ele já colocou aqui um campo de endereço de e-mail. Se eu não quiser, eu tenho que retirar lá de novo, tá? Diferente dos outros aqui. Então, aqui, ó, a gente tem a opção de criar vários conteúdos aqui, através desse menuzinho lateral, que ele vai ficar correndo aqui conforme a gente vai avançando. Ele fica correndo aqui na lateral. Aqui você pode adicionar uma nova pergunta. Pode importar perguntas de outros formulários, por exemplo, tá? Não tenho nenhuma aqui, mas você pode importar. Pode colocar só texto, que seria tipo esse título aqui que a gente colocou, que é um texto de título e um texto de descrição. Pode colocar imagem, pode colocar um vídeo do YouTube, por exemplo, e pode adicionar sessão. Então, aqui você colocaria a sua pergunta e você pode escolher que tipo de resposta você quer para aquela pergunta. Por exemplo, então, você pode querer que a pessoa deixe o celular dela, o WhatsApp, e aí você vai falar, bom, eu quero uma resposta curta, uma resposta longa, parágrafo, múltipla escolha, o que você quer? Nesse caso, é a resposta curta, certo? Então, eu vou deixar a resposta curta mesmo. E aí você pode colocar como obrigatória e ainda você pode validar, ó, validação da resposta. Então, é um número legal, tá bom? E maior que, aí você escolhe igual a... Então, você tem essas opções para validar, tá? No caso, muitas vezes eu prefiro não validar esse tipo de pergunta. Então, eu deixo obrigatória, mas eu não valido nada, ó. Se você quiser, você pode colocar para facilitar uma descrição. Aí você dá um exemplo de como escrever. E pronto, você deixa ali para a pessoa saber como que ela deve colocar aqui para facilitar a sua vida. Você ainda pode colocar uma imagem aqui. E você tem duas opções para escrever a sua próxima pergunta. Você pode copiar aqui, ó, em duplicar. Então, você vai fazer uma pergunta similar, você pode duplicar. Ou você pode pedir outra coisa, nome, por exemplo. E aí, o nome também vai ser resposta curta, certo? Então, deixa aqui curta. A gente tira a descrição, não precisa. E pronto, deixa aqui. Ah, mas eu quero nome em primeiro, né? Melhor do que número. Então, você arrasta para cá. Então, primeiro você coloca para cima para a pessoa ver o nome. Depois, você deixa o número para baixo. Legal. E você pode agora clicar aqui, ó, e colocar mais uma pergunta. Só que se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui no meio, tá? Então, ó, ele apareceu entre as duas. Se eu não quiser isso, eu posso apagar esta. Eu venho aqui embaixo. Se eu estiver nesta daqui, clico nela. E aí, eu clico em mais. E aí, ele vai colocar mais uma pergunta para mim. Neste caso, digamos que eu queira saber o nível de inglês da pessoa. Então, o que eu poderia colocar? Provavelmente, múltipla escolha, certo? Não vai ser caixas de seleção, nem lista suspensa. Vai ser múltipla escolha. Então, eu ponho múltipla escolha aqui. Básico. Aperto o Enter. Legal. Se eu quiser, eu posso adicionar outro. E aí, a pessoa marca outro ali, enfim. Neste caso, não faz sentido o outro, tá? Mas vamos deixar esses três aqui. Então, criamos uma múltipla escolha. Posso também deixar obrigatório. Posso deixar obrigatório o nome ali em cima, que já está também. Então, assim você vai moldando o seu formulário. Sempre colocando a pergunta, deixando se quer obrigatório ou não, trabalhando na múltipla escolha ou nas opções que você deseja. Pode ainda trabalhar aqui em escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção. Pode colocar data, horário. Enfim, várias coisas que você pode fazer aqui. Então, se eu escolher data, ele vai perguntar alguma data aqui para a pessoa. Não é o caso, né? A gente vai querer múltipla escolha. Então, ele apagou tudo que eu fiz. Mas tá bom, vou deixar assim mesmo. Então, você já entendeu um pouco de como funciona a brincadeira. É sempre por esse menuzinho aqui. E aí, você pode até adicionar uma seção. E aí, aqui no fim daquela seção, você vai colocar o que vai acontecer. Quando a pessoa preencher, ela vai clicar lá em enviar. O que vai acontecer? Ela vai continuar para a próxima seção? Vai ir para a seção 1? Ir para a seção 2? Ou ela vai realmente enviar o formulário? Então, vamos colocar ir para a seção 2, que está sem título ainda. Aqui, de novo, você pode deixar uma descrição ou não. Não precisa. Não é obrigatório. E aí, a gente adiciona mais uma pergunta aqui. Você pode deixar aberto, parágrafo, resposta curta, múltipla escolha. O que você preferir, o que fizer sentido no seu formulário. Eu vou deixar assim mesmo, mas não vou preencher nada. Vou colocar como obrigatória. E agora, a gente tem a opção aqui de respostas. Clicando aqui em respostas, a gente vai ver que ninguém respondeu ainda. Mas, vamos clicar lá em cima no olhinho, para a gente ver como está ficando o nosso formulário. Então, é assim que a pessoa vai cair no formulário. Então, ela iria preencher aqui e ia colocar próxima. Na próxima, ela vai para uma próxima seção. Então, não tem o botão enviar ainda. Eu vou preencher aqui e vou clicar em próxima. Agora sim, está aparecendo escolaridade, que é a última seção da gente. E depois, o botão enviar. Eu seleciono aqui e clico em enviar. Legal. Apareceu a nossa resposta também. Obrigado. Suas respostas foram recebidas com sucesso. E pode enviar outra resposta. Então, lembrando, se você não quiser que a pessoa envie outra resposta, você vai ter que retirar isso daqui. E se você quiser que a pessoa saiba o quanto falta para terminar o formulário, você coloca a barra de progresso ali. Então, vamos voltar lá. Legal. Agora, se eu clicar em respostas, eu consigo ver aqui. Quem respondeu? Ele já colocou. Ele deu um resumo aqui. Se tiver várias respostas, o resumo vai mostrar todas essas respostas quebradas em blocos. Aqui tem um gráfico e tal. Vai ser assim mesmo. Então, se você for individual, você vai clicar aqui em individual. E pergunta, você vai saber cada uma das perguntas que você fez. Individual, aí você vai vendo o que uma pessoa respondeu para tudo. A gente volta lá em perguntas. E aí você pode ir lá nas configurações, por exemplo, apresentação, mostrar barra de progresso. Mostrar link para enviar outra resposta. A gente vai retirar e vamos salvar. E aí a gente vai fazer o teste de novo. Então, vamos clicar ali para visualizar. E ó, aqui a gente consegue enxergar que já está na página 1, D2. Então, eu sei que talvez seja rápido, né? Eu vejo um formulário pequenininho assim e talvez seja rápido. Dá até uma tranquilidade. Então, clico em próxima. Ele já mostra que é a última página. Marco de novo. Enviar. Legal. Volto lá. Você vai ver que agora temos duas respostas. Está vendo? Se eu clicar aqui em resumo agora, ele já mostra todos os e-mails que eu recebi. Os nomes das pessoas. Os números. Então, ele mostra tudo agrupado. Mas, no individual, você vem aqui e vou ver o 1. Você pode mudar por aqui também. Ah, quero ver o que este e-mail aqui, essa pessoa falou. Ou você muda por aqui. Tá bom? E outras coisas que você pode fazer ainda, aqui no Google Formulários, por exemplo, é pegar as respostas e criar uma planilha. Então, você clicaria aqui. Ou você pode vir aqui nas três bolinhas. E você tem algumas opções. Você pode receber notificações por e-mail de novas respostas. Ou pode selecionar até mesmo o destino da resposta. Pode fazer o download das respostas em CSV. Ou imprimir todas as respostas para facilitar o seu trabalho. Ou, quem sabe, excluir todas as respostas, mas mantendo o seu formulário. Então, digamos que você quer fazer para um novo trabalho. Você pode simplesmente duplicar esse formulário, se você quiser. Renomeia, põe outro nome ali. E aí, você exclui todas as respostas e fica com um formulário novinho, igualzinho, mas para outra atividade. E se você não quiser mais aceitar respostas, porque muitas vezes o link vai ficar circulando por aí, né? Então, você não consegue retirar o link da internet. Então, você pode clicar aqui e não aceitar mais respostas. Ninguém mais consegue responder a este formulário. E você ainda consegue deixar uma mensagem para quem tentar responder o formulário. Então, agora você terminou o seu formulário. Como que você vai enviar para as pessoas? Você vai clicar ali no botão roxo ali em cima, no canto superior direito. Enviar. Você vai deixar marcado, se você quiser, o coletar endereços de e-mail. Você pode enviar por e-mail. Aí, você tem que digitar o e-mail aqui, o assunto e tudo mais, e a mensagem que você deseja. Incluir formulário no e-mail. Ou você pode pegar o link. E aí, você pode até encurtar o link. Deixa ele mais bonitinho. Copia esse link aqui, ó. Clique em copiar. E aí, você envia para quem você quiser. Envia no WhatsApp, no Telegram, enfim, no e-mail também, se você quiser. Ou você pode incorporar. Incorporar, caso você não entenda o que é, é você pegar esse código HTML, que é um código não de programação exatamente, um marcador de texto, vamos chamar assim, e você vai colocar, talvez, no seu blog, no seu site, e aí você consegue colocar isso lá. Então, facilmente, você consegue inserir esse código HTML lá no seu blog, no seu site, no que for. Ou você pode compartilhar, no Facebook, no Twitter, enfim, tá? Lembrando que, ao criar isso no Google Formulários, ele fica salvo lá no seu Google Drive. Por isso que é legal você já renomear no começo, porque aí você fica sabendo o que é o que. Caso você não saiba muito sobre como usar o Google Drive, a gente já tem uma aula bem aprofundada dele, e eu vou deixar aqui nos cartões aqui em cima, e também na descrição do vídeo, tá bom? Então, esse foi um panorama bem geral do Google Formulários. Mas, se você quiser que eu crie um formulário de uma forma específica, talvez você seja professor, professora, e quer que eu mostre como que a gente pode fazer uma prova através do Google Formulários, deixa aí nos comentários abaixo, porque aí eu posso trazer um tipo de prova que tem mais a ver com a sua realidade. Ou qualquer outra coisa que você gostaria de ver que eu fizesse com o Google Formulários, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte pra gente saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho pra você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente sobe, e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!